Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Biogames. O vídeo de hoje é a continuação do gameplay do jogo Marsupilani. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Bom pessoal, agora sem mais comentários, vou iniciar o gameplay. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.